Então, pessoal, para a solução desse sistema linear, vamos partir para o MATLAB. Vamos utilizar aqui a plataforma MATLAB para a solução, certo? Então, vamos lá. Inicialmente, um comando inicial que eu sempre gosto de começar é o clear, clc, close, ou para qualquer janela, qualquer variável que já esteja definida no MATLAB, já é excluída, certo? Então, tudo é limpo, dá um flush ali. Então, parâmetro de entrada para o usuário. Nota-se que eu não utilizo acento, porque esse programinha eu fiz em Linux, e quando eu salvo alguns acentos aqui em Linux, ocorre uma desconfiguração das palavras com acento. Então, temos aqui a temperatura externa, 60, a temperatura interna, 300 graus Celsius, espessura total da chaminé, 0.6, e números de pontos em uma dimensão, certo? Então, o que significa isso? Significa que, no exemplo, eu usei 1 vezes 7, então são 7 pontos. Aqui, vamos resolver para 1 vezes 7, 2 vezes 7, etc. Nota-se que sempre é um múltiplo de 7, ok? Essas estruturas que eu utilizei é simplesmente para facilitar a organização do código. Então, CC é uma condição de contorno. Malha, então são elementos da malha, correto? Os parâmetros da malha. Então, o vetor X é dado por um vetor começando em 0, finalizando em espessura total da chaminé, e com o número de pontos dado pela entrada do usuário. O vetor Y é também o próprio vetor X, certo? Aqui são os números múltiplos de 7, né? Então, 1, 2, 3, 3 vezes 7, 21 pontos na linha e 21 pontos na coluna, etc. É simplesmente para facilitar também a nossa implementação. E o número de pontos total da malha seria o número de pontos total elevado ao quadrado, certo? Então, aqui 3 vezes 7, 21, 21 ao quadrado. No exemplo ali atrás, que nós usamos apenas 7 elementos, o número total seria 49 elementos, certo? Pessoal, lembrando que esse algoritmo não é feito para ser o mais eficiente, porém, ele é feito para ser o mais didático, certo? Então, há muitas técnicas aqui de aumento de eficiência. Então, pessoal, vamos primeiramente classificar a malha, certo? Então, essa classificação é para determinarmos o que é ponto interno, o que é superfície externa, o que é superfície interna. Então, vamos percorrer todos nós, I de 1 até o número total de elementos em uma linha, e J de 1 até o número total de elementos em uma coluna. Se o vetor X, ou seja, o ponto X foi igual a zero, ou se Y foi igual a zero, quer dizer o seguinte, pessoal, vamos voltar aqui, se X é igual a zero, lembrando aqui que o domínio começa em zero e vai até 0.6, que é o que eu coloquei. Se X é igual a zero, temos essa linha aqui. Se Y é igual a zero, temos essa linha aqui. Se X é igual a própria distância, a espessura total da chaminé, temos essa linha aqui. E se Y é igual a espessura total da chaminé, temos essa linha aqui, ou seja, definimos os pontos de fronteira. Então, aqui, vamos chamar se X é igual a zero, ou se X é igual a espessura total da chaminé, ou Y é a mesma coisa. Esse ponto aqui vai ser classificado como superfície externa, vamos chamar esse ponto de superfície externa. Caso X ou Y esteja nessas coordenadas, nessas coordenadas aqui em amarelo, então vamos chamar esses pontos, então esses pontos serão nomeados de superfície interna. Caso contrário, são pontos internos. Eu faço isso, pessoal, para classificar os pontos em relação às suas posições, e também para resolver o sistema linear, porque dependendo da poção, a equação é diferente. Então, temos, pessoal, que para a solução com o método de Gauss-Seidel, devemos aplicar uma solução inicial para a temperatura. Como solução inicial, o que vamos fazer? Vamos criar aqui uma matriz, e esta matriz, ela será, seu valor inicial será dado com uma temperatura externa, mas a temperatura interna sobre 2. Então, é uma média entre as duas temperaturas. A resolução do sistema linear, começamos aqui, resíduo e iteração 1, e número de iterações 0. O que significa isso? Primeiro, início das iterações, vamos exibir na tela. Significa o seguinte, enquanto o resíduo da iteração for maior do que 0.01, esse while vai rodar, certo? Então, esse aqui é o critério de convergência do sistema linear. Então, o critério não é muito bom, porque ele deveria ser relativo à temperatura do campo, mas eu coloquei aqui simplesmente 0.01. No início dessa iteração do sistema linear, T old igual a T new, então, a temperatura antiga, vamos chamar aqui uma temperatura antiga ou uma temperatura nova. E agora, vamos rodar aqui todos os elementos da malha. Então, de 1, I igual a 1 até I final, J, de 1 até J final. Vamos definir aqui o tipo de elemento da malha. Se for um ponto interno, a temperatura é dada por isso aqui. O que é isso aqui, pessoal? É o seguinte, a resolução por Gauss-Seidel, nós isolamos o termo que queremos encontrar. Então, vamos voltar aqui nesta equação. Como o X e J ali no slide anterior seria o T e J, esse T e J, então, ele é igual a menos tudo isso aqui dividido por 4. Na verdade, é igual a mais tudo isso aqui dividido por 4, certo? Então, é o que fazemos aqui. Então, T new e J é igual a T new I menos 1J mais I mais 1J, mais IJ menos 1, mais IJ mais 1. Tudo isso aqui dividido por 4. Isso se o ponto for interno, case interno aqui. Esse case interno, nós definimos aqui atrás. Case aqui, interno. Então, eu faço comparações de nomes aqui. Para o caso de superfície externa, então, T new é exatamente a temperatura externa. Caso a temperatura é interna, o T new é simplesmente a temperatura interna. Chegou ao final dessa iteração, vamos para o final do while. O resíduo da iteração, nós pegamos a norma, a somatória de todos os elementos de T new menos T old. T old é a temperatura antes das iterações e T new é a temperatura depois das iterações e comparamos. Se forem muito diferentes, é porque o sistema não está convergido. Se forem iguais, quer dizer que já chegamos numa convergência. No caso, se forem próximos. A iteração, ela aumenta em um valor e exibimos na tela a interação que estamos e o valor do resíduo. Chegamos ao final. Se resíduo de iteração for maior do que 0.01, esse processo é refeito. Se for menor do que 0.01, então finalizamos. E por último, pessoal, é a exibição dos resultados. Então nós utilizamos aqui o Mesh Grid, o MATLAB, uma função chamada Mesh Grid, e uma função chamada Contour F, que é para exibir o contorno de temperatura. Certo? Então aqui, criamos duas matrizes, X maiúsculo e Y maiúsculo, com base nessa função. Abrimos aqui uma figura no MATLAB. Plotamos com esse contorno de F, então vamos exibir aqui os contornos de velocidade. Hold On, que é para preservar esse gráfico ali e poder alterar suas propriedades. e Color Bar, que é apenas para exibir a escala de cor. Pessoal, então o nosso resultado final é dado pela seguinte figura. Então podemos ver aqui nessa figura as diferentes colorações que representam as temperaturas da placa, melhor dizendo, da parede, da parede dessa chaminé. Então esse é o interior, vemos aqui uma temperatura de 300 graus Celsius, que é a temperatura da condição de contorno interna, que representa a temperatura dos gases que estão passando ali em seu interior. Aqui nas periferias, nas bordas externas, temos uma temperatura menor que a temperatura imposta na condição de contorno. E nós notamos qualitativamente que o resultado é muito próximo do esperado, então há uma variação de temperatura entre a parte externa e a parte interna. Outra observação que podemos fazer é que os resultados estão bem grosseiros. Isto reflete a malha escolhida. É uma malha grosseira, 7 elementos por 7 elementos e refinando esta malha, nosso resultado poderia ser melhorado. Então vamos ver um exemplo desta melhora. Então temos uma malha 7 por 7, esta malha é grosseira, podemos observar aqui uma escala em alto relevo onde quanto maior a temperatura, maior é a altura. Então vemos um crescimento de temperatura, mas bastante discreto. Então um resultado grosseiro. Já uma malha de 45 por 45, o resultado é muito mais suave e podemos ver aqui uma melhor qualidade neste resultado. Então notamos aqui uma transição mais suave, contornos, diz o valor de temperatura estão mais suaves. Obviamente não podemos afirmar o erro deste processamento, deste algoritmo, o erro encontrado no resultado final, porém sabemos que o erro para uma malha 45 por 45 é menor do que 7 por 7. Para encontrarmos este valor, o erro entre a solução numérica e a solução analítica, deveríamos conhecer a solução real, a solução verdadeira deste problema e fazer uma comparação. Pessoal, então o algoritmo dado, ele pode ser encontrado na seguinte página, então está aqui o link, o link está aqui logo abaixo na descrição deste vídeo, certo? E como problema para a próxima aula que vocês devem me enviar dentro de uma semana, eu peço que alterem a temperatura de uma das paredes externas para ter O2 igual a 200 graus Celsius, então qualquer uma das paredes. E enviem um arquivo .pdf com o trecho alterado do código e as imagens do novo campo temperatura. O prazo de envio é de uma semana a contar da aula desta próxima terça-feira, certo? Muito obrigado pela atenção de todos, desejo bons estudos e qualquer dúvida podem me procurar à vontade. Um grande abraço.